Um idoso de 63 anos morre baleado por um guarda municipal durante uma discussão no restaurante. Veja comigo, tudo foi filmado. A gravação registra movimentação no bar. Alguns clientes estão sentados do lado de fora. Entre eles está um casal. A mulher gesticula, mexe no cabelo, enquanto o companheiro dela bebe uma cerveja. Os dois continuam a conversa até que a mulher vira, olha algo, levanta e vai para dentro do estabelecimento. O homem coça a cabeça e fica sozinho na mesa. Ele enche os copos e depois se levanta parcialmente, olhando em direção à mulher. A moça surge novamente na imagem, só que desta vez conversando com outro homem. Ela diz algo e o rapaz de camisa preta se aproxima do idoso e levanta a camisa, mostrando algo. Os dois homens continuam dialogando, enquanto a mulher observa tudo. O rapaz de camisa preta não está fardado, mas segundo testemunhas, ele é um guarda municipal de Vila Velha, que está de folga. A discussão entre os dois fica mais acalorada. O idoso abre os braços, pega uma cadeira e atinge o agente. Os dois homens começam uma luta corporal e entram no bar. Assustados, os clientes se afastam. As imagens mostram quando o guarda sai com a arma em uma das mãos e o idoso aparece ferido na perna. O homem tenta se segurar na cadeira, enquanto sangra na porta do comércio. A vítima se joga no chão e várias pessoas se aproximam, tentando ajudar no socorro. Essa história teve início exatamente aqui nesta mesa. O idoso estava sentado nesta cadeira, a companheira dele aqui do lado, quando tudo começou. O agente da guarda municipal aqui de Vila Velha deu a versão dele sobre o ocorrido. Ele contou que no último sábado estava de folga e veio ao bar, consumiu alguns produtos e quase na hora de ir embora, ele teria sido abordado pela mulher. Ela contou uma história, disse que era perseguida pelo idoso e que inclusive já estava aqui no estabelecimento quando o idoso chegou. A mulher pediu ajuda. Nesse momento, o guarda contou que se aproximou do idoso e disse que era para ele deixar a mulher em paz. Só que o idoso não teria gostado desse comportamento e passou a xingar o agente da guarda. Foi nesse momento que o idoso pegou a cadeira e tentou atingir o agente. O homem contou que para se defender, ele sacou a arma e fez um único disparo na perna do idoso. As câmeras internas do estabelecimento também registraram a confusão. Clientes estão sentados e outros caminham pelo local. Por volta das 2h36 da tarde, o guarda entra no bar e é abordado pela mulher. Os dois conversam por um tempo perto do freezer. Minutos depois, a briga é iniciada e a mesma mulher corre. Já o agente se afasta do estabelecimento. Segundo testemunhas, o idoso de 63 anos foi socorrido pelos clientes do bar e levado para um hospital. Nós encontramos alguns clientes que estavam aqui. Ninguém confirmou se realmente houve uma discussão entre a mulher e o idoso. O que algumas pessoas confirmaram é que o guarda e a mulher já se conheciam há algum tempo. Os dois são frequentadores aqui do estabelecimento. Por nota, a guarda municipal de Vila Velha confirmou a ocorrência, mas disse que a mulher envolvida no caso é vítima de violência sexual e doméstica. As imagens feitas pelas câmeras do bar já foram entregues à polícia civil.